O poliamor tá cada vez mais sendo difundido aí, que a monogamia não tá com nada, que o ser humano é naturalmente poligâmico, que vai sentir atração por outras pessoas mesmo, o que que você pensa sobre o poliamor? Então, eu não sou absolutamente nada contra, o que eu acho do poliamor é assim ó, eu acho que você tem que tá preparado pra isso, tem que tá maduro, os casais tem que tá maduro pra poliamor. Você vai dizer, não, eu consigo ter uma relação aberta e amar tanto aqui como ali como lá? Pode, você tem que ver se essas pessoas estão preparadas pra viver esse amor com você, tá? Porque você pode amar duas pessoas, você pode amar três, não tem problema nenhum, amor pode, né? Você pode ter amor. Agora, eu amo essa pessoa aqui como? Só pelo sexo? Então assim, é uma abertura sexual isso? É pra ter uma abertura sexual? Qual que é a finalidade do ouvido? É, qual que é a finalidade de eu querer colocar isso na minha relação, né? O que que tá acontecendo na minha relação que eu preciso disso? Qual a necessidade que eu tô sentindo? Por que que eu tô sentindo? Amadurece! E se for realmente uma escolha, ótimo, vai viver o poliamor. Uma escolha de todos os envolvidos, né? De todos os envolvidos. Mas aí então, pensa assim, ó, pra uma relação, dois, relação, tá? Já é complicado tu ter o desejo de um e o desejo do outro e esse desejo de casar, seja ele pra dormir, pra acordar, pra fazer sexo, pra comer, pra tudo, tá? Se imagina quando isso vai multiplicando, compreende? Então assim, ah, mas agora tem os trisal. Trisal, vamos ver quanto vai durar essas relações. Tem relações que tá resolvida. Ah, mas é, nós podemos dizer assim, tem, lá atrás já existia trisal. Nós tínhamos trisal, um monte de trisal lá atrás, né? Que a gente sabe na literatura que existia. Tá, e que viveram muito bem. E que viveram muito bem, mas os tris estavam preparados pra isso. Os tris estavam maduros pra isso. Entende? Então não tem ciúmes, tem uma divisão, sabe? É uma coisa que também não tem pressão. Agora, se imagina um cara, vamos pensar num homem, vamos pensar num lado... Um homem que tem duas mulheres fazendo pressão. Pense em você, tá? Então hoje eu tô trazendo camaria. Hoje eu vou dormir com a Maria. Amanhã eu vou dormir com você, Antônia, mas você vai dormir no quarto do lado aqui. Tá? Quanto tempo isso vai durar? E se amanhã eu não quiser dormir com a Antônia, tá? Porque eu tô cansado. Será que a Maria vai gostar que eu não... Entendeu? Então todas essas coisas são importantes a gente saber lá na frente o que vai acontecer. Então, eu não sei quanto tempo isso vai durar. Eu não sou contra absolutamente, eu só acho que você tem que estar preparado e maduro. Só isso. E que existe? Existe. Existem pessoas que amam. São, eu amo. De que forma? Não. Esse aqui eu amo sexualmente. Esse aqui eu amo como companheiro. Esse aqui eu amo... Tá bom. Você consegue dividir isso e os três têm o mesmo amor, com a mesma intensidade, o mesmo desejo por você, que você tá tendo? É recíproco? Legal. Então tem muita coisa aí que pode, né? Muita coisa que a gente vai ter que questionar aqui e pode não acontecer. Quero mandar um abraço aqui pro Eric Gomes. Ele falou... No caso, quando o casal quer abrir a relação, pelo medo de ser traído. Tá muito tempo... Acho que eu entendi isso. Tá muito tempo no relacionamento, medo de ser traído. Ah, vamos abrir ali e a pessoa não se sente muito desconfortável. É um sinal de que o relacionamento precisa chegar ao fim? Que você precisa sair do relacionamento? Essa é a pergunta do Eric Gomes. Ótimo. Eric, é o seguinte. Eu acho que você não precisa sair do relacionamento. Mas você precisa arrumar esse relacionamento. Né? Você pode abrir sim, desde que você não seja por insegurança. Porque a partir do momento que você tem medo de que pode ser traído e você abre o relacionamento pra isso, você vai ficar muito mal. Tá? É como se você tivesse que... É algo que você... Você teve que decidir. Você foi obrigada a decidir porque você é inseguro. Em cima de uma insegurança, tá decidindo uma... Tá tomando uma decisão. Então, não. Primeiro resolve isso. Na insegurança. Primeiro ajeita essa relação. E sim, depois abre ela. Né? Aí é um complemento. Não é algo que tá faltando. Porque também, é... Uma vez eu conheci um casal muito maduro, ele era médico, ela também, é... E eles falaram que tinha um relacionamento aberto, mas tinha algumas regrinhas. Isso. Não podia ser com um amigo, não podia ser sem segurança, não podia ser com o conhecido, né? Com o amigo ali. Não podia ter envolvimento. E o outro não podia ficar sabendo. Eu achei fantástico. O outro não podia ficar sabendo? É, assim, tipo, ai... Não quero saber. Não, é assim, tipo, ai, tô indo ali sair com fulano, assim, sabe? Não banalizar isso. É, respeita ali essas regras, mas não fica falando que, ai, sair com outra pessoa, assim. Essas eram as regras do casal. Eu achei fantástico, porque é aquilo, né? O combinado não sai caro. Exatamente. Aí tá combinado, os dois são maduros. Entendeu? Não é por necessidade. É por prazer. É por ficar melhor. Pra ficar melhor. Não é porque eu tô com medo de alguma coisa acontecer, então a gente vai abrir pra não acontecer. Então, não. Tem que ser muito bem conversado. Se quer abrir por essa razão, primeiro conversa, estabelece regras. Aí você vai dizer, bom, existem regras. Eu vejo outros casais, sei lá. Ah, não beija na boca. Pera. Ah, não pode repetir com a mesma pessoa. É, repetir também não podia. Não podia, né? Porque senão começa a criar vínculo. É uma regra pra não criar vínculo, né? Alguns casais fazem isso sim. Né? Então, assim. É... Claro, pode. Pode. Né? Desde que os dois respeitem. Porque a partir do momento que você tá se cuidando, você tá respeitando você e respeitando o outro. Claro. A partir do momento que você já tá decidido que eu quero estar com essa pessoa aqui. Eu abri a relação porque eu tô afim. Mas quem eu quero é esse aqui. Eu não vou descasar. Em nenhum momento. Então, eu te dou a segurança. Eu não vou te trocar por ninguém. Eu tô indo lá porque eu tô afim. Combinado? Vamos seguir as nossas regras. Nós dois é que mandamos isso. Não é o outro. Nós dois estamos decidindo. Não é o outro. Entendeu? Eu tô usando a relação. Eu tô usando o outro. Mas nós dois estamos usando essa situação. Não preciso contar. Não vou detalhar. Entendeu? Mas eu vou seguir aquilo que foi combinado. Eu tô usando o outro. Eu tô usando o outro. Obrigado.